Oi pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui gravar esse vídeo pra vocês, é um vídeo bem chato de se gravar, entendeu? Não vou falar das minhas maravilhosas orquídeas, que eu sempre tô aqui pra falar pra vocês sobre algum resultado, fazer algum replante e também sobre o desenvolvimento delas, né? Mas hoje eu vou gravar esse vídeo porque quero defender um orquidário, que vocês sabem que eu tenho muito carinho por ele já gravei lá pra vocês, já fiz vídeo de recebidos de lá, enfim, eu tô falando do orquidário de Santa Bárbara e tá acontecendo uma coisa muito chata, que tem algumas pessoas que estão vindo não só aqui no meu canal nos comentários, mas também em outros canais, porque eu acompanho vários canais sobre orquídeas também assim, igual vocês, eu também assisto o vídeo e depois vou ler os comentários também Tem algumas pessoas que estão entrando nos nossos canais, acessando os vídeos e depois fazendo comentários tentando denegrir a imagem do orquidário de Santa Bárbara Eu tô gravando esse vídeo aqui pra vocês, não tô ganhando nada deles, eles não me pediram pra gravar esse vídeo mas eu me sinto na obrigação de gravar esse vídeo porque eu conheço muito bem o orquidário de Santa Bárbara já fiz uma visita lá, tem os vídeos aqui no canal, se eu não me engano a minha visita rendeu 3 ou 4 vídeos eu achei muito injusto da parte dessas pessoas que estão fazendo isso as pessoas estão entrando nos vídeos, comentando, principalmente nos vídeos que alguém faz abrindo a caixa de recebidos lá do orquidário, mostrando as suas compras lá e a pessoa entra pra simplesmente falar mal do orquidário gente, quando vocês fazem algum comentário ou aqui no canal, ou lá no grupo do Facebook ou até mesmo lá no meu WhatsApp, pode ser elogiando ou fazendo alguma crítica, alguma reclamação eu sempre procuro estar passando pra minha amiga Nalva, que ela trabalha lá no orquidário eu tenho o WhatsApp lá do orquidário, então a gente sempre tá conversando e tudo que vocês falam sobre o orquidário, tanto de bom como assim alguma crítica eu procuro estar passando pra ela, principalmente quando é alguma crítica, alguma reclamação que o pessoal vem falar comigo tá acontecendo das pessoas entrarem nos vídeos, ficarem comentando coisas ruins eu falei, tentando denegrir a imagem do orquidário e teve uma pessoa que comentou, que teve uma compra lá, que as plantas vieram feias e tal enfim, fez um comentário lá quilométrico, em um dos meus vídeos aí eu tirei print, mandei lá pra Nalva, né, falei, olha Nalva, que a menina comentou lá no meu vídeo, né e ela me explicou que foi uma compra que a menina fez de uma Wanda e de outras orquídeas e como a menina optou pelo envio via PAC, quem faz compras aí pra receber pelo Correio sabe que tem as alternativas de envio e uma delas é via PAC, que é um envio que é mais barato e mais demora mais do que o Sedex eu indico pra todo mundo que faz compra, principalmente de plantas sempre estarem optando pelo envio Sedex porque se você optar pelo envio via PAC pode acontecer de demorar, como realmente acontece e a planta pode chegar, pode sofrer algum estresse da viagem pode chegar com uma raiz seca ou uma folha amarelada e foi o que aconteceu com a Wanda dessa moça que ela comentou lá aí eu mandei lá o print pra Nalva e ela me mandou as fotos que a moça mandou pra ela da orquídea quando chegou na casa dela mas a orquídea foi uma Wanda e uma outra lá que o orquidário trocou mas a Wanda, o orquidário não trocou porque realmente, vendo a foto, a Wanda estava muito bem apenas com duas folhas amareladas mas estava enraizada, as folhas bonitas, entendeu? e a folha amarelou devido ao envio e isso acontece, é normal de acontecer, gente pode comprar uma orquídea ela pode chegar perfeita na sua casa como também pode chegar com alguma avaria, né? porque é o que eu falei devido ao transporte, a planta sofre o estresse porque ela está lá quietinha no canto dela aí a pessoa tira ela do lugarzinho coloca numa caixa, faz o envio dependendo se for envio via PAC ela demora praticamente uma semana pra chegar dependendo do lugar e com certeza a planta não vai chegar perfeita igual estava lá no site ela pode chegar desidratada se ela tiver com flores pode ser que perca as flores no meio do caminho pode chegar com algumas raízes danificadas enfim, é o risco de todo envio de planta pelo correio, né? aí eu conversei com a Nalva ela falou que fez o... reenviou outras plantas pra moça mas a Wanda, enfim ela não reenviou porque a planta realmente estava bem mas o que acontece? por que eu estou gravando esse vídeo? porque tem as mesmas pessoas as pessoas que estão vindo reclamar do orquidário tentar denigrir a imagem do orquidário são as mesmas que estão indo em outros canais como eu falei pra vocês eu acompanho vários canais e essas mesmas pessoas vão nos outros canais tem uma menina que está fazendo uma promoção que ela vai fazer um sorteio lá do Marquia do Orquidário Santa Bárbara e a mesma pessoa não é essa da Wanda não foi essa mesma pessoa da Wanda que comprou a Wanda que deixou o comentário com o médico mas teve outra pessoa que fez um comentário em um dos meus vídeos falando mal do orquidário e essa mesma pessoa estava no comentário de outro canal de outro vídeo só porque ia ter o sorteio lá de uma planta do Orquidário Santa Bárbara que a menina recebeu ela estava elogiando falando que o orquidário era maravilhoso que ela já tinha feito várias compras que tinha chegado tudo maravilhosamente bem enfim então como que uma pessoa vem num canal fala mal de um orquidário e depois está no outro canal elogiando então você já vai por aí que a pessoa não tem credibilidade nenhuma que ela está querendo mesmo é aparecer está querendo falar mal só por falar porque infelizmente acontece muito disso de algumas pessoas entrarem nos canais parece que tem raiva do mundo entra lá às vezes nem assiste o vídeo direito assiste um minuto do vídeo e vai para o canal e vai para os comentários lá só para descer a lenha só para falar mal mesmo mas até aí tudo bem a pessoa assistir um vídeo não gostar falar alguma coisa eu mesmo aqui no meu canal eu não apago nenhum comentário só apago mesmo se for algum comentário ofensivo que contenha palavrões enfim mas os outros comentários eu deixo porque todo mundo tem direito de dar sua opinião a tal da liberdade de expressão né mas assim todo comentário que tem aqui no canal eu vou responder entendeu eu fiquei indignada de ver a mesma pessoa que estava comentando falando mal do Orquidário Santa Bárbara aqui no meu canal está em outro canal elogiando só para participar do sorteio então é o que eu falei essa pessoa não merece credibilidade nenhuma entendeu gente então vocês que acompanham o meu canal sabem que eu já fiz várias compras lá no Orquidário Santa Bárbara inclusive a primeira compra que eu fiz lá foi por indicação de vocês que vocês pediram aqui nos comentários para eu falar sobre o Orquidário vocês já me conhecem eu só falo de um site de um Orquidário quando eu faço uma compra e vejo realmente se chegou tudo bem entendeu aí eu indico para todo mundo que é o caso do Orquidário Santa Bárbara todas as compras que eu fiz lá nunca tive que reclamar por nada toda semana eu estou comprando lá no Orquidário porque como vocês sabem quem acompanha aqui o canal sabe que eu faço as minhas rifas e todas as plantas que eu entrego para o ganhador das rifas são lá do Orquidário Santa Bárbara às vezes acontece do ganhador não querer uma Wanda e escolher alguma Orquidia em outro site aí eu compro em outro site mas 90% dos prêmios são todos lá do Orquidário Santa Bárbara e uma vez aconteceu deles mandarem uma Orquidia para uma ganhadora que a Orquidia chegou meio desidratada aí a ganhadora me mandou a foto falou para mim e eu imediatamente entrei em contato com a Nauva que na próxima compra que a ganhadora fez lá no site que ela também era cliente do site a próxima compra que a menina fez lá o Orquidário prontamente enviou outra Wanda em perfeito estado mas eu acho que tudo se resolve na base da educação igual essa moça que fez esse comentário quilométrico ela falou assim o comentário está em um dos vídeos aqui dos vídeos recentes ela falou assim que o Orquidário Santa Bárbara só mandava planta bonita com ácidos florais só para mim porque eu tinha canal aqui no Youtube eu tenho canal né e fazia os vídeos gente isso é um absurdo a maioria das pessoas que eu conheço que fazem compras lá no Orquidário Santa Bárbara as que eu tenho no WhatsApp ou lá nos meus grupos sempre que chega alguma alguma encomenda lá do Orquidário elas me mandam foto das Wanda enfim de todas as Orquídeas que elas compram lá e as plantas chegam perfeitas maravilhosas mas é o que eu falei pode acontecer de alguma compra alguma planta chegar danificada devido ao envio mas é só entrar em contato lá com o pessoal que eles são super gentis atendem todo mundo super bem já fiz uma visita lá como eu falei para vocês fui recebida super bem eu e minha família inclusive o Orquidário eu fui no sábado que o Orquidário fecha ao meio dia e nesse dia eu cheguei lá acho que era 11 horas o pessoal deixou o Orquidário aberto não fechou o meio dia foi fechar eu acho que 4 da tarde porque a gente estava lá entendeu eu quis gravar esse vídeo para vocês para falar que o Orquidário Santa Bárbara é maravilhoso e deve ter os seus problemas lá também como todo mundo tem entendeu ninguém é perfeito todo mundo pode ter falhas mas assim 90% das pessoas que compram lá que são minhas amigas todo mundo sai satisfeito entendeu mas é como a gente fala ninguém está aqui para agradar todo mundo e sempre tem aquele 1% que parece que tem raiva do mundo que entra nos canais somente para falar mal para criticar para deixar o joinha negativo enfim eu particularmente eu assisto muito vídeo aqui no Youtube principalmente sobre Orquidias e quando eu entro num vídeo assim num canal que eu assisto algum vídeo que eu não gosto gente eu não dou o dislike não dou aquele joinha negativo porque eu acho assim que a pessoa já se esforçou para fazer o vídeo pra postar aqui no canal então se eu assisti algum vídeo que eu não gosto eu simplesmente saio do canal entendeu então era só isso que eu tinha para falar para vocês gente um beijão para todo mundo lá do Orquidário na Alva minha querida um beijão para você e quero falar que eu estou aqui à disposição de vocês para qualquer coisa que vocês precisarem tá e quem já comprou lá no Orquidário Santa Bárbara deixa aqui nos comentários desse vídeo se você gostou qual foi a sua experiência com Orquidário porque eu acho que vale muito a pena depois para as pessoas estarem lendo os comentários de vocês sejam positivos ou negativos tá bom pessoal um beijão para vocês e até o próximo vídeo tchau 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 tchau